Todo mundo sabe essa em casa, canta assim ó Às vezes acho que Deus tava bem de boa, tava à toa quando esse tio criava Capjotando teu sorriso que Davi te fez a Mona Lisa só pra concorrer Se eu tô falando isso é que eu quero compromisso, quero mais que uma noite de desejo Já tô até pensando aqui, amor, em te dar um presente que eu ainda não sei embrulhar E se eu te entregar pessoalmente aí vai compensar Boca com boca não tem frete nem demora pra chegar Prometo que cê vai gostar Me dá um negócio só de imaginar Você fazendo assim, cola de mim, cola de mim A noite toda só em mim Me dá um negócio só de imaginar Você fazendo assim, cola de mim, cola de mim A noite toda, toda a noite só em mim Senhoras e senhores, uma das campeãs de convocações vai de prêmio de show Anitta! Oi gente! Às vezes acho que Deus tava bem de boa, tava à toa quando esse tio criava o ser Capjotando teu sorriso que Davi te fez a Mona Lisa só pra concorrer Se eu tô falando isso é que eu quero compromisso, quero mais que uma noite de desejo Já tô até pensando aqui, amor, em te dar um presente que eu ainda não sei embrulhar Um beijo E quando te entregar pessoalmente aí vai compensar Boca com boca não tem frete nem demora pra chegar Prometo que cê vai gostar Me dá um negócio só de imaginar Você fazendo assim, cola de mim, cola de mim A noite toda só em mim Me dá um negócio só de imaginar Você fazendo assim, cola de mim, cola de mim A noite toda, toda noite só em mim TVZ, deixa eu falar um negócio pra você aqui sério, assim Me dá um negócio só de imaginar Você fazendo assim, cola de mim Muito boa noite, muito boa noite galera TVZ, Gustavo Mioto está no ar Muito obrigado pela sua presença nessa segunda-feira maravilhosa Muito feliz de estar aqui, muito feliz de estar aqui O programa hoje está muito massa Hoje, nosso programa já está no esquenta Pro prêmio Multishow que acontece amanhã E a gente já recebe uma convidada muito especial Que vai ser uma das atrações musicais Antes da premiação Além de cantar, ela também está concorrendo ao título De revelação do ano E essa indicação não é à toa Porque o ano de 2022 Foi um ano de regaço pra ela Nossa convidada é muito talentosa Está mostrando pro Brasil inteiro a força do sertanejo A força do agro E a gente está misturando hoje aqui com ela Tem agronejo, vai ter funknejo, eletronejo Rapaz, tem uma porrada de nejo aqui hoje Então, vou dizer que a melhor palavra pra resumir essa pessoa é Pipoco E só tem um jeito de chamar ela aqui Por favor, solta o nosso som aqui Senhoras e senhores Recebam aqui Nossa boiadeira Ana Castela Oi, gente E aí? Como é que vai? Estou bem, graças a Deus Está boa? Um pouco rouca Acontece, muito show Muito show, graças a Deus Mas nem que não é volta sem voz pra casa hoje de novo O negócio é a gente berrar aqui junto Isso mesmo Vamos terminar rouco junto, então Vamos terminar rouco junto Quinta-feira eu faço TVZ já sem voz e tal Aí a gente deixa os convidados cantar É isso mesmo Ana, já quero começar a falar Primeiramente, muito obrigado pela correria E você ter topado participar aqui com a gente Isso É uma honra Imagina Para 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 Bom, pipoco Acabou te levando para o país inteiro Vai te levar para o prêmio Multishow, por exemplo Mostrou a música sertaneja para o Brasil inteiro mais uma vez E te levou, por exemplo, para lugares como Barretos Eu quero saber como é que é isso para ti Se você imaginava viver em tão pouco tempo Ou se era aquele negócio tipo É claro que a gente às vezes nunca imagina realmente viver tudo isso Mas eu quero saber como é que foi viver isso tudo assim em tão pouco tempo Ah, isso é uma coisa que eu ainda não coloquei assim na minha cabeça Que é a minha música Eu tenho uma música estourada, né? No Brasil inteiro E eu fui para Barretos pela primeira vez E eu fui para cantar E foi uma sensação única Eu chorei, fiquei emocionada porque Justo Deu muita gente Você está doido, Nini Eu não sou acostumado ainda com essas coisas, não Aliás, o povo até me pergunta, né, Ana? Você já... Acho que até você, Lô, né? Já me perguntou Ana, como você já colocou na sua cabeça que você é a Ana Castela? Ela fala, não, gente Para mim eu sou a Ana Flávia ainda, né? Ana Flávia, a grande Ana Flávia A grande Ana Flávia É o nome de velho, né? Ana Flávia Castela de maneira alguma Achei jovem, achei jovem até Eu gosto de Ana Flávia Achei chique Ana Flávia é bom Achei chique Aí só sei que eu fiquei muito feliz E ano que vem estou confirmadíssima no palco principal Olha só, na arena Ah, que incrível Eu vou chorar de novo, né? Eu sou emocionado Ah, mas justamente Mas é justo, é justo Olha só, como hoje é o dia da música popular brasileira A nossa playlist do dia Vai ser com cantores populares nesse nosso Brasilzão de meu Deus E nosso TVZ de hoje Vai homenagear e trazer só sucesso dos artistas mais populares do Brasil Então hoje tem só pops aqui Então, não esquece de mandar sua mensagem pra gente Tipo assim, aquele clipe Qual clipe você gostaria de ver na nossa playlist de hoje? Qual você acha que merece? Tudo mais Perguntas indecentes pra Ana Castela Tudo na mesma hashtag que vocês já sabem TVZ Gustavo Mioto ou Ana Castela no TVZ Hoje, vocês sabem que a Ana é desenrolada E a Ana responde tudo Então, por favor Quero perguntas pesadas e decentes do nível do TVZ aqui nosso Por favor, por favor Mas seu pai eu já deixei ele com o fone lá no camarim Não Botei um heavy metal pra ele ouvir no fone E assiste, o programa não fica gravado depois Mas depois já foi Depois já foi O Zê Gustavo Mioto tá de volta hoje com a maravilhosa Ana Castela aqui com a gente E Ana, esse já é o momento onde eu testo a sua habilidade de mentiras Fechou Legal então E aqui a gente tem esse quadro que se chama Fake News por conta da minha música Fake News E vão aparecer duas afirmações verdadeiras e uma falsa nesse nosso painel aqui E eu quero saber Tu tá rindo antes? Nada Nada Quem disse? Tá firme? Tu mente bem? Não Eu não sei mentir Nem pro meu filho Não sabe mentir? Nem pro seu pai? Engraçado Para Engraçado É isso, hein Eu sou amigo do meu pai Conto tudo Tá bom Então, ó Eu vou ler as frases aqui E você tem que discorrer um pouco sobre cada uma Pra me provar que são verdadeiras Tá Combinado? Tá Bora ver Ô direção, ó Eu acho que Eu tô sofrendo um pouco hoje com o chapéu aqui, ó Não dá pra ver os olhos dela direito Dá pra ver? Agora melhorou Pode soltar a primeira frase Depois do sucesso de Pipoco fiz um investimento em gados Verdade Meu pai Na verdade o meu avô tem fazenda no Paraguai E a gente comprou gados porque meu pai fala que gado é o melhor investimento que tem Principalmente porque meu avô tem fazenda, meu tio quem cuida, meu primo quem cuida Do meu gado E atualmente Não sei se eu posso falar, mas eu vou falar Eu tenho 300 cabeças de gado na fazenda do meu avô Compradas com o meu dinheiro Com o meu trabalho Do meu trabalho, né Achei, achei, achei Eu não sei falar, gente Eu tô tentando falar bonitinho consigo Achei, achei o argumento forte, né Deu números, estatísticas e tal Porcentagens e tal Tá bom Vamos pra próxima Aprendi a laçar gado e tocar berrante aos 8 anos Verdade Meu primo laça Faz prova No Paraguai inteiro Ali no Brasil Na minha cidade Ali no Brasil, sim É, no Mato Grosso do Sul Ele laça, me ensinou Porque desde pequena na fazenda E eu também dirigi o boi moto Sabe o que é boi moto? Vou aprender agora A moto é que é um boizinho De madeira, de ferro Que você coloca na moto E você está dirigindo Ele pega o cavalo e vai laçando Eu não era boa Só que daí ele foi me ensinando Fui aprendendo no cavalete Que se fala, eu acho que é o nome Que é um boizinho pequenininho Que se coloca no chão E eu fazia três tambores E essa égua, ela era boa Em três tambores E em laço E foi aí que ele me ensinou A laçar E a tocar berrante Eu fui pegando sozinha, né Pra aprender Berrante não foi Alguém que me ensinou, não Sozinha Então tá bom Bastantes informações Ela deu, né Pra gente aqui Realmente, cultura 100% aqui Cultura agro aqui hoje É, tudo na fazenda, gente Tudo na fazenda Próximo Adoro jogar videogame Nos intervalos entre turnês e gravações Verdade Levo tudo Não podia falar Não podia falar, né Perdão, gente Eu levo na Minha malinha pequenininha Que eu comprei E eu e meu pai O que que não podia falar? Nada Um negócio que eu falei aqui Ah, que era verdade Ah, não, essa aí eu já sabia Ah, então tá bom Essa aí eu já sabia que era verdade Ah, então tá bom Eu levo na malinha Marronzinha Meu videogame E fico comprando um monte de jogo da Disney Porque eu não sei jogar E luta também Ficava jogando Eu e meu pai Você joga jogos de luta Você e seu pai Eu e meu pai Jogo de luta Que é um Fica um clima saudável, né Pai e filho e tal Querendo se arrebentar Isso mesmo Ele já me adora Você viu o jeito que ele me trata aqui Entendi As três na tela então Vamos lá Leuzeira, por favor Tamborou Eu acho que eu tenho Eu tenho uma Uma noção Tenho uma noção E eu vou chutar aqui Então, por favor Tambores pra gente Aqui nesse programa Eu acho que é a segunda Dos oito anos do Berrante Errou Nunca comprei gado Nunca comprou gado? Ela já respondeu Pode dar o som do Mentira, mentira Ela acertou Eu não sei mentir Eu acertei? Eu não sei mentir Eu fui nervosa Olha a minha mão suando, gente Olha a minha mão suando Não dá, não consigo mentir É o gaguejo Tá vendo? Se é pra minha mãe Mãe, você que tá assistindo Eu nunca menti pra você Tá aí Vai me dar um tremulo Vou dizer, eu tô muito feliz Muito feliz Minha contagem tá em cinco a quatro Não tá, direção? Eu tô sentindo que quinta-feira Eu vou empatar esse jogo aqui Quinta Eu já tô sendo humilhado Nesse backstage Já tem um mês Já que eu tô sendo humilhado Aqui nesse backstage Por causa dessa brincadeira aqui Pois quinta-feira eu vou empatar Quinta-feira Já manda no Twitter aí pra gente Se vocês sabiam dessa aí Eu sabia que era essa Me acompanha Se me acompanha no Instagram Vai saber Não, em casa, né? Assunto, né? Hã? Ana Castella é assunto em casa, né? É, eu imagino Assunto em casa Ana Vamos mudar de assunto aqui De palpa-periquito Vamos pra parceria nova Palpa-periquito? Antes de... De palpa-periquito Vamos mudar de assunto Desculpa Foi legal Você achou legal? Foi legal, vou usar Você achou? Usa franfa Palpa-periquito Bota... Só dá os créditos depois Tá bom Vai, Mioto Beleza Super, super, super bacana Antes de você falar Eu quero chamar seus parceiros Dessa nova parceria Que vocês estão fazendo Que eu já vi Que tem um bilhão de... De vídeos de Natrends e etc Então eu quero chamar pra dançar, cantar E etc Aqui com a gente Galera da Hitmaker Hitmaker Lindo E aí, meu gato? Bom, galera, eu quero saber dessa música nova Você tá... 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 tá à vontade aí? De boa Ah, eu fiquei muito nervosa mentindo E agora eu tô de boa Já passou, né? Legal Fica à vontade Não, tranquilo Agora eu não quero mais Fiquei com vergonha Agora ficou até... Eu não sei sericido, esquece Eu tava de boa aqui Pois então Bom, vamos lá Me conta dessa música nova Como é que surgiu? Como é que vocês entraram em contato Um com o outro? Como é que surgiu a Reverse? Conta a história da música Como é que vocês chegaram na Ana e etc Cara, a gente tava no Arraiá da Louris Legal BH BH Arraiá da Louris Teve show de Ana Castela Arrasou lá com Pipoco e outras Aí... Eu na fila do Drink O Wallace, lógico, na fila do Cachorro Quente Todas as suas preferências, né? Tá bom Foi lá onde o Wallace se encontrou com Ana Castela Roubou a fila da... a hora da fila dela Em troca de um Cachorro Quente Uma visita no estúdio da Hitmaker Na Rede de Janeiro que ela ia vir aqui, né? Foi praticamente assim Cheguei atrás dela e falei assim Cara, eu não sei como é que eu puxo o assunto, né? Fico meio nervoso pra falar assim com uma virgem talentosa Aham Falei, cara, eu não sei se eu peço um fit Para Se eu peço um autógrafo Para Aí eu prefiro o Cachorro Quente que eu não sou bobo, né? Prioridade Bem demais, bem demais Escolheu bem demais Aí eu falei assim, amigo, olha só Pô... Somos três na fila, né? Falei, só tem dois Pede a foto que é melhor Ela queria a foto Falei, não, só quero o Cachorro Quente Aí o papo foi, a gente convidou ela a vir pro Rio Pra poder irmos à praia Que inclusive não tá dando muito certo Até agora, só... toda vez que eu vim... Não, deixa eu falar pra vocês Faz três semanas que eu venho fazer o TVZ e não peguei um dia de sol Tá explicando Eu tô mais branca aqui do que eu tava em São Paulo Eu vim achando que eu ia poder usar super sunga branca e tal Que ia todo ficar marquinha Fazer a marquinha da Anitta e tal, nada Fiquei de fita Pois é, pois é Achei que ia ficar porra, não nada Vai fazer um artificial não pra ver se tu não vai aqui no Rio Pois é, tá difícil E aí foi assim Na fila, sua simpatia, a gente foi trocando ideia Marcamos de vir pro estúdio pra poder trocar ideia Quando chegou, a gente mostrou a música pra ela Que inclusive a gente fez com outro parceiro nosso Com a galera lá da Jujuba Editora Olha só, se não são eles Jujuba, Matheus Alck, Quinho, Playboy do Hit A galera, a gente escreveu essa música junto Na hora que a gente mostrou pra essa menina que ela É minha Na hora Então mostra pra nós essa canção Mostra pra nós Da fila do Cachorro Quente pro mundo, vambora Exatamente Tá vendo o Cachorro Quente mais caro desse mundo foi É, deu uma música, né? Boa, né? Ainda Amém Taca Lepau Taca Lepau Taca Lepau Taca Lepau Taca Lepau Taca Lepau Aquela vozinha, ó Taca Lepau 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 Só vou pedir desculpas O nosso pra sempre acabou E o novo amor veio com tudo O meu eu pesou na balança E não vamos mais ficar juntos Porque eu estraguei tudo Vou ter que superar Suas fotos com ele viajando E as amigas comentando Que são um belo casal Vou ter que superar O dia do casamento Esperando que o tempo Aos poucos possa me curar Vou ter que superar Suas fotos com ele viajando E as amigas comentando Que são um belo casal Vou ter que superar Suas fotos com ele viajando Nossa amigura Vou ter que superar Que a gente não vai mais voltar Vou ter que superar Que a gente não vai mais voltar Vou ter que superar Que a gente não vai mais voltar E eu já quero ver a primeira Já quero ver a primeira Taca Senta aqui Ana Fica a vontade Fica a vontade Vou sentar Senta A vontade Bota Ana Perguntaram aqui O que faz vocês viciarem em um beijo Tem preferência? Ah não sei não Como assim Ana? Um beijo ser bom Ué? Faz sentido né? Faz sentido O que faz vocês viciarem em um beijo? Um beijo ser bom Tem que ser Cheiroso Bonito E tem que se chamar Gustavo Milton Gustavo 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 Bota um Gustavo Entendeu? Brincadeira Era pra dar uma cantadinha Entendeu? E a mãe vai me matar É isso ai gente Acabou o programa Que Deus abençoe muito vocês É Eu acredito Eu acredito que nesse momento Engraçado A hora que terminar esse programa Vamos conversar Ana Não vai Vamos conversar sério Inclusive É brincadeira gente Só pro programa Ah é brincadeira? É Então tá bom Olha Bia Ah vou mandar um beijo pra Bia Que é carioca E mandou mais uma pergunta indecente aqui É Eu acho que pra mim O que vicia Viciar no beijo Eu acho que é a entrega né? Tem aquelas pessoas que beijam meio morno assim Sabe aquela Ah só pra dar Nene Não A pessoa acha que beijo tem que ter entrega Entrega Beijo mesmo assim Beijo Se for pra beijar beija Entendeu? Não vem né? Negócio meio termo Fica o recado Olhou pra mim por que meu querido? Olhou pra mim Você viu? Ah acabou a pergunta? Só isso Ah podemos ir Então galera continua Ah tem mais Mais tarde tem mais Ah tem mais Fique tranquila Manda mensagem pra cá Só que eu também penso muito em regravar Alguns Daqueles antigão mesmo Sim Bem antigo que o povo não escuta mais Tá bom Só que daí colocar um pouquinho mais de modernidade assim né? Pro povo começar a escutar de volta Uma remodelada nos arranjos O Alô Galera de Cowboy Sim Desculpa eu olho pra vocês Não sei se pode Tô olhando aqui Tô conversando com todo mundo Pode Você pode olhar pra onde você quiser aqui O programa é seu Alô Galera de Cowboy É igual É uma música antiga então Querendo ou não a geração de agora as crianças já não escuta mais Sim Então a gente relançou E agora eu vejo as crianças todas desse tamanhozinho cantando Alô Galera de Cowboy É muito massa Essa foi um acertão de refazer Essa foi um acertão o remake dele Foi um acertão Bom Já que a gente tá falando sobre modelagens novas em canções Bora pro nosso quadro Isso da Modão Que aqui a gente prova que qualquer música de qualquer estilo pode virar um modão sertanejo E a gente vai ver agora quem que vai ganhar uma versão sertanejo nesse nosso programa Solta no telão primeiro eu puxo a primeira e pra você entender Gente Vitor Clay, Vitor Clay o mestre do cabelo tem que respeitar esse cabelo O mestre do cabelo É... Mi menor Toda vez que você sai Acho que é esse tom né Pode ser? Vamo lá E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica ficou Quem foi vai vai Toda vez que você sai Toda vez que você sai O mundo se distrai O mundo se distrai Quem fica ficou Quem foi? Vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi? Vai, vai, vai Quem foi? Vai, vai, vai Quem foi? Vai, vai, vai Vitor Clay no sertão Total ele de chapéu nessa foto, faltou Combinou, né? Mas acho que combina, gente O chapéu combina com todo mundo Engraçado, eu nunca, sabia que eu nunca acertei um chapéu Na minha vida? Bota, pode botar Pode botar? Não deixa ninguém colocar meu chapéu na cabeça, hein? Hum Você viu? Acho que a sua cabeça é um pouco menor Mas ficou bom Um pouco maior, acho que daria certinho, né? Ah, mas não ficou tão feio Não ficou tão feio Não foi nessa que eu quis dizer Não entendi esse flerte aqui Esse aqui eu não peguei Esse aqui eu não peguei Esse aqui eu não consegui compreender Obrigado, viu? De nada, que isso Obrigado, obrigado Que massa que deu certo pra você Obrigada, tá? Sorteia 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 alguma coisa pra Ana Castela cantar em sertanejo Bora ver o que vai vir pra ela Xamã Grande xamã Grande xamã Ah, aqui viralizou no TikTok Então viaja de avião Mó princesa, mó pressão Só vá pro vá pro do malvadão Oh Ela joga verde, faz carão De quatro, de quatro Que tesão Vai com calma meu coração Oh Viagem de avião Mó princesa, mó pressão Só vá pro vá pro do malvadão Oh Ela joga verde, faz carão De quatro, de quatro Que tesão Vai com calma meu coração Oh Bem demais Oi, Tom, tá bom Bem demais, bem demais Ela não tremeu pra fazer, rapaz Ela é sertaneja, mesmo Sertaneja Xamã sertaneja Olá, rapazes Aqui é a boiadeira Estão preparados para o Pitou Te prepara As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o fim dela, chá, pro caramba Bota o vermelho, brusca, vai cheirar As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o fim dela, chá, pro caramba Bota o vermelho, brusca, vai cheirar Nós tá embaçada, na galopada Nem oito segundos o peão não aguenta com essa sentada Nós tá embaçada, na galopada Nem oito segundos o peão não aguenta com essa sentada E além de tudo isso, meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se prepara As verdadeiras não dá pra encarar As verdadeiras não dá pra encarar Bota o pincel, a chapéu, a carambé Ava tão vermelha com o espelho, a cheira As verdadeiras não dá pra encarar As verdadeiras não dá pra encarar Bota o pincel, a chapéu, a carambé Ava tão vermelha com o espelho vai te ver Paranapapaa Quero ver dois-te dizem Quero ver dois-tei Paranapapaa Paranapapaa Paranapapa Melody Nós sou embaçada Na galopada Cê fica maluco com a nossa jogada A gente não para Nossa embaçada Na galpada Se fica maluco com a nossa jogada A gente não para E além de tudo isso? Meu beijo vai te viciar A minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra imutir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra imutir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra imutir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra imutir Se preparar Ana Castela, Ana Castela no TVZ, Gustavo Mioto Ai, eu posso estar muito ruim, gente Mas foi muito ruim Eu adorei Adorei A galera A galera ali da produção até pediu como você é muito bonita Pra você dar uma levantadinha no chapéu Pra gente poder observar seus belos olhos durante o programa todo Assim? Tá bom assim, produção? Melhor? Ah, então tá bom Bom, chegou a hora Esse quadro Esse quadro Eu amo esse quadro Esse eu amo Chegou a hora de resolver casos amorosos da galera de casa Tá na hora do meu, do seu, do nosso Doutor anti-amor nesse programa É conselho? Sim, senhora Eu sou muito boa Eu imagino Senta aqui pra gente Senta aqui Antes de responder o povo de casa Eu quero saber se, além dessa conversinha que a gente teve aqui Se você já mandou alguma cantada pra algum famoso pela direct assim Antes das coisas acontecerem e tal Ah Eu fiquei sabendo que gato tem sete vidas Quer dividir uma comigo? Até duas, né? Aí, ó Eu falei que ia arrebentar Arrebenta Mandei Ficou só o Milton Pela primeira vez aqui Engraçado Engraçado A gente tem um vídeo de quê? Vídeo? Ah, não Adoro essa música Tô sentindo a minha vida tão sem cheiro Toca Vim Vim Não quero ser precipitado Muito menos te assustar Imaginem o seu sorriso O que meu peito quer curar? Vim Olha a minha mão A minha mão Eu achei que a mãe dele ia só enviar Não ia mandar pra cá O que a galera não sabe É que esse vídeo teve uma resposta Esse vídeo teve uma resposta E eu falei Eu avisei a Ana que ela ia ter que segurar o que ela fala ao vivo Então Não ouvi isso aí não Aham, tá E aí Bom, eu não vou nem falar as aspas que ela soltou depois da resposta Bom, então bora resolver Nossa, tá Vamos bora Tem pergunta antes desse quadro aqui? Eu tô achando o programa louco hoje Ficou nervoso? Eu fico ansioso pra resolver logo as coisas Silêncio no estúdio Ai, que caramba Ela já A Leandra Ela já descobriu qual é o seu perfume Leandra, Leandra Clima pra gente Clima pra gente Por favor Ah Não Eu não tenho tanta sorte Não tenho tanta sorte Não tenho tanta sorte Por favor, clima Clima aqui Leandra Eu acredito que ainda não, mas Do jeito que estão indo as coisas Do jeito que estão indo as coisas Hoje mesmo ela vai levar o vidro pra casa Vamos fazer uma pergunta séria aqui Nesse momento anti-amor Por favor Vamos lá Paty Eu e meu eixo terminamos na semana passada E hoje ele tá namorando com outra Será que eu tava sendo traída? Com certeza Eu acho que é sem sombra de dúvida Claro, com certeza Nem precisa me perguntar, né Não precisa nem perguntar isso aí Que cachorro, hein Essa conta Essa conta não bate jamais, né É muito complicado, né A não ser que o coração dele tenha um metabolismo muito acelerado Assim, né Que desama e ama rápido demais Nós, não Não? Não, coitado de você, hein Você tem alguma coisa a falar sobre o assunto? Nada? Só uma pena, né Pode chorar mesmo Pode chorar Pode chorar É assim que funcionam as coisas Próxima pergunta então Já que é sucinta Caroline Você Você O quê? Tá a semana no Rio e o Ki essa semana, né Não Vou ficar a semana Tem mais pergunta? Tem mais alguma pergunta? Ah, chama a clipe? Melhor Melhor Você tem chulé? Tem a pergunta Por que eu tô solteiro? Bom, porque o dia ainda não acabou, né Eu não fui jantar com a Ana ainda É isso Ana Castela Já gostaria de dizer Que a gente Depois do nosso romance aqui A gente já tá nos TTs Mais de 11 mil tweets sobre E meu papo agora Essa música é muito boa Meu papo agora Galera de casa Quer aparecer nos top twitteiros Manda sua pergunta pra Ana Castela Quem interagir mais Vai aparecer aqui no final do programa Vocês já sabem Então TVZ Gustavo Mioto Ou a tag Ana Castela no TVZ Então Bora pra mais um quadro Que todo mundo ama É a nossa hora da Jukebox E hoje Tá especial Só com artistas indicados Ao clipe TVZ do ano No prêmio Multishow Então Lembrando que acontece A premiação amanhã E vai ser apresentado Por agora Groove Marcos Mion E linda quebrada Vai ser incrível No Marco Bobeira E assista Dinâmica simples Você já conhece Jukebox vai parar Num desses artistas aqui Vamos sortear Uma pra Ana Uma pra mim E O que cai A gente vai ter que inventar Uma canção de cada Inventar não Cantar uma canção de cada um Dar um jeito de cantar Fechou? Então Começando por Ana Castela Sorteia alguma coisa Pra Ana aqui A do clipe Que acabou de parecer A melhor sozinha Lá com a Marília Vai ser do refrãozinho, né? Refrãozinho fica bom Eu sou bem melhor Sozinha Sabe? Mas talvez Talvez tem um pouquinho De puxar Um pouco Quase nada Eu não sou de fazer sal Então pensa Então tenta Rapaz, com a voz Música alta Não, ficou bom Não, eu achei que ficou top Achei que ficou top Mandou bem, mandou bem demais Cansado, tá cantonal Desse jeito, tá louco Eu cansado Só pra jogar no chão E esquecer que não tem voz não Sorteia uma pra mim, então Vamos lá Glória, glória O nosso apresentador do prêmio É... Vamos... Vermelho Puxa C menor, C menor Vem, meu garoto Quem é essa menina de vermelho Eu vim pro baile Só pra ver Ela Rebolando até o chão Quem é essa menina de vermelho Eu vim pro baile só pra ver Ela Rebolando até o chão Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vermelho Oh, 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 oh 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 Vermelho Bem demais Tem pergunta já? Gente, hoje o programa tá quieto Hoje o programa tá firme, hein galera Eu falo, esse programa ele só funciona na base da loucura e da indecência Quando rola indecência ao vivo aqui o Twitter explode Você estourou no mundo da música muito rapidamente Ah, que tranquilo, pô, vocês falaram que era indecente Você estourou no mundo da música muito rapidamente Como você lidou com tudo isso do que sente mais falta antes da fama? Um beijo, Amanda É pra mim a pergunta Eu como eu posso explicar Tô acostumando ainda E o que eu mais sinto mais falta é que como eu sou uma pessoa nova Eu sinto falta de sair com meus amigos pra balada, pro lugar Eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar presa dentro do hotel Principalmente quando tem show, o povo pede pra eu ficar no hotel Eu gosto de sair, eu gosto de andar e às vezes eu não posso E eu tô me acostumando ainda com essa vida, tô gostando E claro que tudo tem seus contras também Mas... E também o que eu mais sinto falta antes da fama é quando a internet não era ruim, né? No mundo de hoje em dia a internet é meio ruim, né? É, quando você lança sua vida pública, né? A galera tem facilidade de entacar pedra Eu antes da música eu não era uma pessoa pública, né? Eu não postava, não fazia quase nada com o meu Instagram E agora eu recebo muito comentário e eu não sei muito lidar com isso não Eu choro um pouco Mas é tempo, é tempo, é tempo E o negócio de não gostar de ficar preso, acostume-se porque é pra sempre É, imagina Acostume-se porque é pra sempre Eu acho que isso é todo artista Mas eu ainda saio Eu peço pra sair Eu não aguento, gente Eu gosto de andar É, mas isso é a verdade A gente até... Eu já sou um senhor E eu ainda tenho essa vontade de sair e tal, né? De vez em quando a gente ainda pega os meninos da banda A gente vai dar uma volta, tomar um sorvete na cidade, tomar açaí Quando tem muito erro na banda, alguém paga um açaí pra nós Então isso acontece mesmo, isso acontece mesmo Hoje quem paga o açaí sou eu, tanto que eu tô errando nas letras Pelo amor Você tem razão Não olha assim pra mim não, porque eu fiquei nervosa Caralho Eu tenho que ler na verdade, eu tenho que tocar uma música romântica Ai, 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 ai Galera, e tá chegando mais uma dupla incrível pra nossa playlist aqui Gustavo Mioto hoje com Ana, Castela, Aninha Já ouvi uma história por aí Me contaram que você tá pensando em gravar o DVD Conta a gente sobre esse DVD, se é pro próximo ano, se ainda é esse ano A gente tá pensando em fazer em março, ali pro meio do ano, ano que vem Março ou meio do ano? Março, mais ou menos Se não for em março, vai ser no meio do ano Tá bom No meio, aqui não tem uma data certa Legal Mas ainda sobre o DVD, eu não consigo te dizer muita coisa Porque é algo que a gente tá planejando ainda, né? Não é algo que eu tenho muita ideia ainda pra te falar Mas a gente tá pensando, não pensando como vamos lançar um EP com cinco músicas Legal Uma vez E tem data também? Não, mas é esse ano Esse ano ainda? Esse ano já Ah, porque depois da Pipoco, eu lancei músicas, por exemplo, com a Hitmaker Lancei com o JP, mas no canal deles Até agora eu não lancei nenhuma, né? Tá bom Então a gente vai tacar cinco de uma vez, pro povo escutar Cinco de uma vez Vai ter Sertaneiro de Sofrência Tá bom Vai ter um Eletrônico Legal no meio Ah, vai ter essas misturas loucas, né? Que nós inventa lá Só coisa boa Entendi O DVD, por acaso, assim, participações? Já tem um local? Não Não tem nada Nada? Não Esse EP tem participação? Tem Não vou contar É surpresa Tem que ver quando eu lançar, gente Então já solta aqui Gente que conta as coisas pra gente Que é a galera do Twitter Olá Top Twitters do dia Grande Ruth tá aqui hoje Um beijo pra você, Ruth A Ná tá aqui hoje Um beijo, Ná Tava no show sexta-feira, hein? E a Dolce, lá de Santa Catarina Um beijo, Dolce Um beijo pra vocês Muito obrigado a todos vocês que participaram Tem mais perguntas do Twitter aí, já? Qual é o maior crush? Ai, ai, Dri Qual é o maior crush de vocês no mundo sentanejo? É o que eu te pergunto, né? Posso falar? Ela vai falar, tipo, sei lá Posso falar? Tava o Lima Luan Santana Eu tenho certeza O meu também Segundo, hein? O meu também O meu também é o Luan Santana Eu sou apaixonada, gente Sou pessoa apaixonada No Luan Santana? Não Ele tá noivo, hein? Não é nele, não Ele tá noivo, viu? Não, eu não me apaixono de gente casada Você não se apaixona, Pri? Não Entendi Eu gosto de gente que canta contra a mão Das músicas, sabe? Entendi Olha, Ana Ai, ai, o Ao Vivo, né? O Ao Vivo barra a nossa boca, né? Às vezes, né? O Ao Vivo barra a nossa boca É loucura, loucura Queria mandar um beijo pro pai da Ana Que tá assistindo esse programa Oi, minha mãe também Oi, mãe A sua mãe, como é que é o nome da sua mãe? Michelle E os nomes do seu pai? Rodrigo Rodrigo e Michelle Eu queria combinar com vocês uma janta Pra gente resolver já Isso aí Mas tem, tem que juntar com teu pai Vamos Meu sogro Bora, pô Eu não tô Você tá vendo eu rir? Sem graça, né? Não gosto desse brincadeiro Eu não tô brincando, não Nem eu Então pronto Chama teu pai lá Que eu vou conversar com ele agora Vamos cantar uma E depois eu vou conversar com seu pai aqui agora Espera lá O teu pai não vai juntar eles hoje Vamos cantar mais uma E eu vou conversar com seu pai aqui agora já Ô, Rodrigão Gira o fone e vem aqui Simbora TVZ Ana Castelli, Gustão Mioto S de saudade É, olha eu aqui Na vida de solteiro que eu sempre quis É, eu consegui A liberdade de poder chegar e sair Mas você deve ter jogado pra mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que cê dava na cama Vem o DJ tocar sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que cê dava na cama Vem o DJ tocar sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Alô, Luísa Um beijo pra você, gata Tô esperando você aqui, viu? Tô esperando Simbora TVZ Mas cê deve ter jogado pra mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que cê dava na cama Vem o DJ tocar sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Cheio de balada na cidade Mas nenhuma delas tem o show que cê dava na cama Vem o DJ tocar sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Mas nenhuma delas tem o show que cê dava na cama Vem o DJ tocar sua voz falando que me ama Cê estou com S de saudade Infelizmente, tudo que é bom passa rápido E o nosso TVZ tá chegando ao fim Mas antes, quero agradecer a Aninha pela presença Muito obrigado, gata Que abençoe Senti o perfume dela, gente Muito obrigado, pessoal de casa que mandou a sua mensagem Participou e fez o programa junto com a gente Amanhã tem o prêmio Multishow a partir das 21h15 Mas antes tem o TVZ muito especial Com a Nicole Bals aqui Mostrando tudo dos bastidores Maior premiação da música brasileira Fica ligado que vai ser demais E não esquece que quinta-feira Programa ao vivo de novo Com a gente recebendo Dom Juan e Isaac Vai ser dia de funk no TVZ Então, boa semana pra vocês, galera Deus abençoe todo mundo E até, até Deixa eu resolver Resolver um negócio aqui agora Não, meu pai Meu pai E até, até